Para fazer então esse nosso risoto de brócolis, o que nós vamos precisar? Arroz, carnaroli, arbóreo ou alguma variedade italiana para risoto, brócolis que eu separei assim, a parte do talo do brócolis eu fatiei fininha e deixei os floretes separados aqui, tá? Isso aqui a gente usa no começo, aqui no fim. Creme de leite fresco, manteiga, cebola picada, vinho branco seco, sal e pimenta. E o nosso caldo de legumes. Quer a receita completa? É só entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então, vou pôr aqui a manteiga, a cebola, Eu gosto de pôr bastante cebola. Cebola, dependendo do risoto, vai muito bem a cebola. E o talo do brócolis fatiado fininho. E isso aqui, a gente vai refogar no fogo baixo até ficar bem murchinho. Bom, já deu uma boa murchada, tá na hora de pôr o arroz. Vamos lá, salzinho. Pimenta. Vou aumentar o fogo. Mexer rapidamente. Só para envolver todos os grãos com os sabores, né? O que eu já tenho aqui? Sabor do brócolis, da manteiga e da cebola. Ó, o arroz brilhou, já pegou todos os sabores. Vinho, branco, seco. Rapidamente também mexe. E já entramos com o nosso caldo de legumes. Muita gente pergunta qual a quantidade de caldo. Olha, de 2,5 a 3 para 1, sabe? Ou seja, para cada 100 gramas de arroz, carnaroli, vai aí 270, 280 ml de líquido, tá? A gente fala água, mas na verdade é de líquido, porque são caldos que a gente utiliza, né? Isso aqui vai cozinhar aqui durante 10 a 12 minutos. Enquanto isso, se inscreve aí no nosso canal, você vai receber todas as nossas receitas. É só clicar aqui na nossa logo. Olha só, cozido num ponto bacana, extremamente cremoso. Para vocês terem certeza que a cremosidade não é o mexer. A cremosidade, vocês viram, eu pus a água e deixei ele cozinhar. A cremosidade, quem dá, é o tipo de amido desse arroz, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, vou pôr o creme fresco, que também é uma opção minha para terminar o risoto dando brilho e sabor. Ó, mexo bem. O parmesão também eu ponho já. Por isso eu pus pouco sal, porque eu gosto de fundir o parmesão no risoto. Assim. Tudo pronto, tudo fundido, tudo dissolvido, o florete do brócolis. É a última coisa que entra. Uma mexida rápida, só para entrar em contato com o risoto. Ele vai mudando a cor imediatamente, pontão, um pouco de verde mais escuro. A gente já desliga o fogo imediatamente, que é o suficiente para cozinhar os floretes de brócolis. Dessa forma, o que a gente tem? O brócolis, num ponto muito bacana, e o cheiro do brócolis, principalmente, muito convidativo. Ao contrário de quando você cozinha demais, ele fermenta e o cheiro fica muito forte. E agora, é só servir. Vamos lá. Olha só. Que colorido lindo ficou, ou ficaram, né, os nossos floretes. Pegando só assim o último calor do fogo. Bastante florete, bem intenso na cor, extremamente saboroso, porque no creme dele tem o refogado do talo do brócolis com a cebola e o vinho branco seco. E aí, no fim, crocantezinho, estão os floretes que trazem a crocância para aquele sabor do brócolis que já está aí. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco. Então, pequenas e outras-ciênticas. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto